Faltando dois dias para o Natal, a Prefeitura de Cuiabá entregou nesta terça-feira kits de higiene para moradores de rua abrigados no albergue Manuel Miralha. A Santa Ceia é uma das principais imagens lembradas no Natal, seja nas famílias ou entre pessoas que convivem por acaso, como moradores de rua e migrantes. No albergue municipal Manuel Miralha, mantido pela Prefeitura de Cuiabá, há 32 pessoas. Três são mulheres. Quem vem no tratamento de saúde, vem, fica um certo tempo, faz seu tratamento e retorna. Agora temos aqueles públicos também que são as pessoas que são moradores de rua, que às vezes cansam de ficar na rua ou nós mesmos com a nossa equipe vamos lá e trazemos eles para dentro do albergue. Eles se recuperam, têm sua alimentação, roupa, todo o material de higiene, local para dormir. Mas infelizmente esse público também é aquele que vem, fica um tempo e vai embora. Para contribuir com a convivência dessas pessoas, a Prefeitura de Cuiabá está distribuindo um kit de higiene aos moradores de rua abrigados nos três albergues municipais. A importância de realmente valorizar as pessoas que precisam, as pessoas que se encontram em trânsito pela cidade, que se encontram abandonadas nas ruas e que aceitam a ajuda do poder público da Prefeitura para estar aqui nas nossas unidades. Nessa véspera de Natal, nós trazemos o kit de higiene para dar mais dignidade às pessoas, para que eles possam, de fato, passar o Natal, já que estarão longe da família, pelo menos com um pouco de carinho trazido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, cada um deles. A reinserção social dessas pessoas depende da conquista de direitos e o primeiro passo para isto é com reivindicações. A gente aqui está precisando muito de cama, de colchão, lençóis, cobertas. A gente está precisando muito de uma máquina para lavar roupa, porque as cobertas são pesadas e a gente não tem condição de lavar as cobertas, que são várias, muitas, para lavar no tanque fica pesado. Nós, para o ano de 2015, organizamos o nosso planejamento para reformar essa unidade. Durante o ano de 2014, nós fizemos várias reformas e adequações nas estruturas físicas da Secretaria. Todos os quatro CCIs foram reformados, Restaurante Popular, Crais, uma série de outras unidades. E para o ano que vem, esta é uma das unidades que está na nossa previsão para adequação. Trabalhando daqui o ano inteiro, é uma dificuldade, assim, com a realidade que se encontra a todos os moradores. E este ano é o mais difícil. Por quê? Final de ano é o mais difícil, porque muitos não têm família, não têm para onde voltar. E nós somos a única família deles. Então, aqui eles recebem o nosso carinho, recebem os nossos abraços. As pessoas que a gente se apaixonam na realidade, você pode ver que nós temos alguns idosos aqui, e a gente acaba se apaixonando e vivendo os problemas de cada um. A gente ainda está para todo mundo.